E aí eu vou entrar num assunto que fica até cansativo, mas eu gosto, tá? Eu gosto de expor o lixo que é a arbitragem no futebol brasileiro. Eu gosto de expor o lixo que eu acho a CBF. Eu gosto e eu não canso, porque a gente não pode cansar de falar que é um absurdo anular um gol como foi anulado ontem o gol do Flamengo. Um golaço do Alcaraz, diga-se de passagem, sem ângulo. Ele acha o chute de primeira. Aí vem um VAR, que deve se chamar Steve Wander. Eu não sei o que acontece com esses caras de VAR. Não é possível. Ou esses caras trabalham com o olho vendado, como acontecia com o Daniel San, lá no Karate Kid. Ou não tem explicação. Ou eles não sabem o que é futebol. A bola veio do jogador do Cruzeiro. Aí vem essa palhaçada de dizer, ah não, ela bateu nele, ele não tirou não, ele não tirou não. Foi a minha mãe. O jogador do Flamengo desvia pra jogar a bola pra onde? Pra área. Pra ver se alguém finaliza. O jogador do Cruzeiro, ele vai marcar pra tirar a bola. E tem um certo movimento do jogador do Cruzeiro ali, que ele vai pra tirar a bola. E aí, a arbitragem tem a cara de pau de anular um gol. Um gol que, é o que eu falo, a gente joga contra o gol no Brasil. A arbitragem joga contra o gol. Eles procuram uma forma. Não é que eles procuram uma forma de marcar o gol. Eles procuram, eles falam. Vamos achar uma forma de acabar com a graça do espetáculo. Qual é a graça do espetáculo? Vamos lá. Qual é a graça do espetáculo? É o gol. Então, vamos acabar com a graça do espetáculo. É assim. É assim que a arbitragem atua no futebol brasileiro. E aí, o que mais me revolta é que eles não são punidos. É disfarçado. Ah, ficou afastado dois jogos. Gente, dois jogos não são nada pra um árbitro. É até bom que ele vai dar uma descansadinha com a família. Daqui a pouco, o árbitro FIFA vai estar ganhando sete mil reais por jogo. Que é isso que eles ganham por jogo. E ainda tem gente que é cara de pau de dizer que o árbitro não é profissional. O cara ganha sete mil por jogo. Eu vou fazer uma conta aqui que eu sempre faço, mas às vezes vocês não estão no programa. E aí eu faço de novo. Sete mil por jogo. Vezes dois, né, que eles apitam pelo menos dois gols por semana. Vezes quatro, cinquenta e seis mil reais. Tô jogando no baixo. Um árbitro FIFA, que são essas bostas de árbitro que você vê aí no futebol brasileiro, muitos deles, a grande maioria deles, os caras ganham cerca de cinquenta e seis mil reais por mês. Não só isso. Eles ganham hotel. Eles ganham alimentação. Eles ganham transporte. Eles ganham milhagem em avião. Porque aí quando chegar nas férias, vou comprar passagem. Tenho milhagem até a próxima vida. Tudo isso eles ganham. Aí vocês querem me dizer que esses caras não são profissionais? Pra mim são. Ah, mas eles não têm uma preparação. Contrata, pô. Ué, eu tenho meu salário. Eu pago um personal se eu quiser malhar direito. Eu pago um preparador físico, um fisioterapeuta. Por que o árbitro não pode pagar? É muita desculpinha ficar dizendo, ah, não é profissional. Ele pode pagar do bolso pra ele ter tudo. Ah, quero um treinamento físico particular. Pago. Quero um fisioterapeuta. Pago. Quero um psicólogo. Porque me xingam muito. Tadinhos. Tadinhos. São muito xingados. Eles acabam com a carreira dos outros. Quantos treinadores são demitidos por causa de erro de arbitragem? Mas aí ninguém pensa como tadinho. E o erro de ontem, ô Mauro César Pereira? Eu não consigo levar a sério. Eu fiquei vendo várias vezes. Porque eu falei, cara, o que eles marcaram? Aí daqui a pouco eu escuto. Não, a interpretação é que a bola só bateu no jogador do Cruzeiro. E isso não significa que recomeça o lance. Gente, se numa cobrança de escanteio, o zagueiro tira depois de um desvio. E isso não quer dizer recomeço de um lance? O lance começou com um escanteio. Então é claro que aquilo era o recomeço de um lance. E aí é anulado o gol. E aí já já a gente vai mostrar o desabafo aqui do Bruno Spindel. Que ele falou que não consegue ficar tranquilo momentos antes de uma final de Copa do Brasil com a decisão tomada pela arbitragem nesse gol ontem do Alcaraz anulado. Mauro César Pereira? É. Fica essa pressão em cima de árbitro em função também dos erros que eles cometem, né? Essa bizarrice de ontem foi um negócio assim... E assim, o árbitro nem foi no vídeo para tentar entender. A bola bate no Alexandro, é ele que impulsiona a bola. É o Marlon que chuta. O Marlon chuta a bola e ela vai para o Alcaraz. Ela resvala no Alexandro, que já está caído, né? Então, realmente, uma decisão bizarra. E aí, acaba o dia de a gente reclamar, não tem jeito. Porque todo mundo reclama, né? Se você reclama, você fica de bobo na história. No caso específico, o Atlético Mineiro teve gente reclamando antes do primeiro jogo acontecer. Com... Ah, quero impedimento automático, não sei o quê, bababá. Aí o Flamengo também quer, o SBF não vai ter. Ah, que chatice, né, cara? Coisa mais... Suportável, cartolagem, reclamando. Mas se um reclama, o outro reclama também. Não tem muito jeito. E a arbitragem brasileira é um lixo. É muito ruim. Eles são muito fracos. Eles tomam decisões estapafúrdias. As interpretações são erradas. Muitas vezes, eles não entendem a dinâmica do jogo. Muitas vezes, entendem como falta algo que não foi nada. Achei, inclusive, ontem a expulsão do Alan bem exagerada. Uma delas foi uma discussão. Um dos cartões que ele tomou por conta da ausência do fair play. Porque a bola era do Flamengo. Aí, forçaram para fora. O Cruzeiro ficou com ela. Enfim, muito ruim a arbitragem, o que é uma rotina. Ele fica aqui falando a mesma coisa sempre. E eu concordo contigo com relação a esse papinho aí de não ser profissional. Eles não têm uma renda mínima garantida. Se eles vão para a geladeira, não ganham nada. Mas, sendo escalados regularmente, eles ganham bem. Ganham bem. Especialmente os árbitros FIFA. E entendo que o que falta é a CBF assegurar aos árbitros um valor mínimo, aos árbitros. Você é nível A, você ganha tanto. E a partir de tantos jogos, vai ganhar tanto a mais. Aí, nível B, ganha tanto. C, D, E, por aí vai. Para o cara saber que ele pode se dedicar só a isso. Que, pelo menos, um valor mínimo ele vai receber. Isso seria necessário para que ele não fique vulnerável diante de eventual geladeira. Você põe um cara na geladeira, o cara não recebe nada. Aí, fica sempre essa história. Ah, ele não pode viver só no futebol. Se bem que alguns árbitros se dedicam, né? Só ao futebol, exclusivamente. Mas profissionais já são. Pode não ter dedicação exclusiva ao futebol. Mas profissionais são. Quem recebe dinheiro para fazer um trabalho é um profissional. Ou não é? É um profissional. Não. Você está fazendo trabalho, está recebendo dinheiro, você é o quê? Amador? É, casa de caridade? Não é? É, é uma situação meio bizarra. E até por isso, né? Numa discussão que eu tive com o Flávio aqui, eu falei. Bom, se você fez o curso que esses árbitros fazem, então não dá para levar a sério. Porque é surreal, Flávio Prado. É surreal. Você que já fez curso de arbitragem, você pode falar melhor ainda. Não dá para entender o que esses caras marcam. Não dá para entender o que esses caras marcam. Se eles não consideram que um lance que começou num escanteio recomeça depois do corte de um zagueiro, eu não sei. Eu não sei mais o que esperar da arbitragem no futebol brasileiro. Porque um árbitro como esse, o Flávio Prado, pode ser até banido do futebol, gente. O cara não sabe nada de futebol. O lance começa num escanteio. A bola é cortada. Como é que ele quer dizer que não recomeçou o lance? E aí é o que a gente fala. Eles jogam contra o futebol, Flávio. Eles jogam contra. Sai um gol bonito como aquele. Um gol de um jogador que acabou de chegar. Que está precisando ganhar segurança no Flamengo. Que está começando a jogar bem. E aí é anulado por causa de uma situação patética como essa. E depois eu vou querer escutar do Bruninho também. Porque eu me incomodo muito. E aí eu acho que a gente tem que expor isso. De camisa de árbitro ter patrocínio no futebol brasileiro. Eu sempre falo isso, mas eu quero recuperar esse assunto. Porque quanto mais a câmera da televisão ficar no árbitro, mais valoriza o patrocinador que está na camisa do árbitro. Não tem que ter patrocinador em camisa de árbitro. Não tem. Porque tudo hoje em dia gira em torno de interesse financeiro. Pronto. Árbitro, faça pose. Árbitro, segure um pouco o jogo. Porque a câmera está em você. A câmera está em você. Isso pode ser uma estratégia de marketing. Se a gente for pensar em alguns momentos. Eu estou dizendo que é não. Mas pode. Ó árbitro, às vezes você tem que chamar atenção. O patrocínio está aí. Está nas suas costas. E é um patrocínio gigantesco. Se você for ver, é o maior patrocínio que tem em camisa. Contando de jogador, de árbitro, de goleiro. Ô Flávio, não dá mais para levar a arbitragem a sério. E depois eu quero escutar o Bruninho sobre essa situação de patrocínio em camisa de árbitro. Bom, antes de mais nada, eu não fiz curso com essa babaiada aí, não. O curso que eu fiz lá atrás, esses caras não ficavam nem na porta. O máximo que ia permitir para eles era recolher o lixo no final ou apagar a lousa. Que na época ainda tinha negócio de lousa e tal. Não é com essa babaiada, não. Quando eu fiz, tinha magro, gordo, forte, fraco, negro, azul. Cara que usava óculos que nem eu. Hoje não. Hoje é só saradão, garotão e tal. Hoje eu não conseguiria nem fazer o curso. Então é outra coisa. É outro mundo. As pessoas que davam aula conheciam efetivamente o futebol. Então é outro mundo, é outra coisa. Esse lance, em qualquer campeonato sério, não seria nem analisado. O VAR, o daqui tem VAR a VAR, a mãe do VAR, o tio do VAR. É uma exceção de saco. E eles ganham muita grana, então eles querem mostrar serviço. Eles ficam procurando o Pelo em Ovo. Eles são o anti-VAR. O VAR deve entrar só em casos sérios, de erro, crasso, para dar um auxílio. Aqui eles apitam o jogo. Eles são caras incompetentes, que já foram hábitos ruins. E aí arrumaram uma boquinha para continuar ganhando mais uma grana. A maioria dos casos é assim. E esses incompetentes, eles querem mostrar serviço, justificar a presença deles. E procuram o Pelo em Ovo. Não é a primeira vez que eles fazem isso. Eles buscam lance lá atrás. Então, de novo, anular um gol como esse é uma sacanagem com o futebol. Um golaço. Pô, lembrou o Ronaldinho Gaúcho, meteu de três dedos. O Cássio ficou olhando até assustado com a bola que o Alcaraz mete. Falei, pô, só se aconteceu alguma coisa muito grave. Pô, aí talvez tenha esbarrado na sobrancelha do Alexandre. Ah, vai para aquele lugar, né? Nem o Cruzeiro ia reclamar daquele gol. Aquele é o tipo de gol que até o time da casa aplaude. E aí vem uma palhaçada dessas para fazer um negócio desse. Agora, o Flamengo não precisa se preocupar com relação à arbitragem, porque o árbitro não tem capacidade de roubar o Flamengo ou quem quer que seja. Eles podem, sim, fazer uma grande e estragar o campeonato. Mas isso pode ser a favor do Flamengo, pode ser contra. Eles não têm capacidade para roubar para lá, ou roubar no sentido da bola, né, que a gente fala. Eles não têm essa capacidade. Eles são incompetentes. Eles podem estragar a final, eles podem fazer uma marcação absurda, podem dar um gol absurdo, mas isso é aleatório. É bumbum de nenê, pode acontecer qualquer coisa. São incompetentes. Aí não tem o que fazer. Infelizmente, os instrutores são ruins, as aulas são ruins, os hábitos são ruins, e precisa parar com esse negócio de garotões e tal. O cara pode ter um cara boa pinta, não tem problema. Mas não pode ser só esse tipo de cara. Tem muito cara que não tem um pote físico privilegiado, mas o cara é bom, ele conhece, ele tem vocação, como o caso desses caras, a maioria não tem vocação para o negócio. Nada, nada. São caras de academia e tal, nada a conta, mas eles não têm vocação para o negócio. Quem não tem vocação, não adianta, não consegue fazer. Sobre patrocínio, eu acho também, e não tem nada a ver com as emissoras que transmitem os jogos, mas elas dão muita colher de chá também, né? Poderia dar uma cortada, diminuir a presença dos caras. Qualquer jogador que cai em campo, eles param o jogo para ver se o cara está lá. Pô, a bola está com o time do cara. O time não põe a bola para fora, mas eles param o jogo para ver o que aconteceu. E 99% das vezes é palhaçada, jogador fazendo circo. Eu falo sempre, pode reparar, é muito difícil um jogo no futebol brasileiro que até dois minutos alguém não cai. Os primeiros dois minutos sempre alguém cai. Ontem foi um cai daqui, cai de lá, cai daqui, cai lá. Um circo, uma palhaçada. Então essa palhaçada, eles ajudam, porque eles param toda hora. A única vez que tem que parar é quando tem choque de cabeça. Aí há uma determinação da própria CBF, do Departamento Médico, né? Do Topagura, que você pare, porque aí é uma coisa muito séria. Fora isso, não tem que parar. O jogador caiu, ficou rolando e tal, e eles param. Quando eles param, aparece aquele enorme patrocínio, que tudo bem. Todos os patrocínios são bem-vindos ao futebol. Mas nesse caso, e nem vai para os caras, viu? Isso fica tudo com a CBF, com a federação que eles estejam trabalhando. É um negócio muito sério. É complicado isso aí. Eu não consigo ver muita solução para isso. E ficamos em risco, né? O que eles vão fazer? Eles vão estragar o jogo de que lado? Como é que a coisa vai ser? É isso. É isso que eu falo. Porque, ô Bruno, eu não lembro... Aí eu posso estar errado, que vocês acompanham mais futebol que eu, você, o Mauro, principalmente. Vocês assistem tudo. Mas eu não lembro de ter visto em lances de campeonato argentino, campeonato inglês, campeonato espanhol. É um patrocínio tão grande em camisa de árbitro. Isso me incomoda de verdade, porque sempre quando tem um lance polêmico que está lá nas coxas do árbitro, a única coisa que aparece é o patrocínio da camisa do árbitro, gente. É gigantesco. É gigantesco. E aí, interessa. Interessa. Para o espetáculo, se a gente quiser chamar assim, focar ali, ó, paramos o jogo, imagem no árbitro. Cara, porque esses caras chamam muita atenção, gente. É pose para acabar jogo, é pose para começar jogo, pede a bola, segura a bola, apita com pose. Você não vê isso na Europa, cara. O árbitro nem conversa com o jogador na Europa. Ele nem conversa. Ele marca, faz assim, já corre e acabou. É muita vergonha o que a gente vê no futebol brasileiro, Bruninho. Bom, aqui interferem. O árbitro aparece demais no jogo. É pior até do que a questão técnica de erro, de acerto, de interpretação certa ou errada. A maneira como os árbitros acham que tem que conduzir um jogo é mais prejudicial que os erros. Porque eles querem interferir o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, eles são inseguros. Eles querem participar do jogo o tempo inteiro, só que eles têm medo de assumir decisões. Aí eles usam o VAR como um segundo árbitro. O que não é. O VAR não é um segundo árbitro. O VAR é um instrumento. Tem a imagem para você tirar dúvidas e impedir erros muito claros. Impedir erros absurdos. Só que aqui o árbitro, ele conversa muito, ele marca muita falta, ele interfere no jogo o tempo inteiro, só que, ao mesmo tempo, ele fica com medo e aí usa o VAR como uma muleta para ele, para ajudá-lo o tempo inteiro, como quase um auxiliar. E não é isso. O VAR é lance claro. O lance de ontem, não dá para dizer que foi um lance claro que houve um impedimento. Para mim, o gol foi legal, foi um gol normal, mas aí você interfere para o jogo e o árbitro conversa, e o árbitro é focalizado, e o VAR aparece, e isso é muito chato. Então, a postura, e aí, não sei se é uma coisa da comissão de arbitragem, porque já trocou muito o presidente da comissão de arbitragem. É uma coisa meio cultural, que também envolve jogadores, dirigentes, treinadores, envolve todo mundo, porque o dirigente, quando ele reclama, ele não reclama no sentido de melhorar a arbitragem, ele reclama no sentido de dizer, não, meu time é perseguido, e ele sabe que o time dele não é perseguido, todos eles, não estou falando do Bruno Spindle, estou de todos, ele sabe que o time dele não é perseguido. Esse ano, o Textor, até agora, não falou que teve alguma manipulação no brasileiro de 2024, não falou nada disso. Isso, aliás, ele foi absolvido no STJD, então, se ele foi absolvido, você tem que ir atrás de quem, se ele foi absolvido, então quer dizer que ele fez críticas corretas, ele fez acusações corretas, então, se ele fez acusação correta, você tem que punir alguém. O que ele falou estava certo, pelo que o STJD deu a entender. Se você absolve o Textor, você tem que punir alguém, porque se ele fez acusações que não são verídicas, ele tinha que ser punido. Se você não puniu, você tem que punir quem manipulou, então, já que você não puniu o cara que disse que houve uma manipulação. Então, mas não vão punir ninguém, porque não tem prova nenhuma de manipulação, mas não quiseram punir também o John Textor. Então, o dirigente, ele também não está nem aí, ele quer só jogar para a galera, ele quer falar, como o time foi prejudicado, eu tenho que falar alguma coisa, ainda mais em ano eleitoral, eu tenho que falar alguma coisa para o meu eleitor, para a minha torcida. Então, eu vou falar que o meu time é prejudicado, porque todo mundo acha que o seu time é prejudicado. Eu nunca vi uma palavra de treinador e dirigente falando, não, a arbitragem tem que melhorar, isso eu discordo, eu acho que essa maneira de apitar aterrada, eu acho que isso tem que melhorar, não, é só aquela coisa, roubam o meu time, meu time é prejudicado, há um sistema, há uma manipulação contra o meu time. Então, é uma coisa que não vai mudar, pela postura dos árbitros, pela postura de todo mundo que está envolvido no futebol. E aí eu vou mostrar aqui para vocês a declaração do Bruno Spindel, que é o diretor de futebol do Flamengo, saiu revoltado de campo com a anulação do gol do Alcaraz, e aí a gente vai botar aí na tela. O Bruno Spindel, ele diz o seguinte, é muito cômodo o VAR interpretar contra o Flamengo, são 19 clubes contra o Flamengo, 19 torcidas, sempre fica fácil interpretar contra o Flamengo, não tem pressão nenhuma, quando é ao contrário, tem uma pressão grande de 19 clubes, tô muito preocupado com o domingo para a final da Copa do Brasil, sempre quando tem dúvida, a decisão é contra o Flamengo. Ele viu o lance do campo, se achasse que a bola tivesse voltado do Alexandro, teria dado impedimento. Não adianta nada falar com a CBF, vou falar para que a decisão de hoje do VAR contra o Flamengo preocupa a gente demais para a final da Copa do Brasil. Estou muito preocupado, sempre quando tem alguma dúvida, a decisão é sempre contra o Flamengo, e esse lance nem é duvidoso. Eu vou até perguntar para o Kaique quanto tempo falta, né, para a gente voltar aí para a Rádio Jovem Pump, faltam dois minutos ainda, então eu posso passar a palavra. Agora, é o Bruno Spindel reclamando, ele diz, né, que são sempre 19 torcidas, eu até resolvo o Vampeto, o Vampeto é corintiano, e quando tem Flamengo e Palmeiras, ele torce contra o Flamengo, ele torce para o Palmeiras para não torcer para o Flamengo. Só que também, por outro lado, Bruno, e já já eu vou ouvir o Mauro também, é a maior torcida do Brasil. Claro que é uma pressão também você marcar contra o Flamengo, são 45 milhões de pessoas. Tem razão o Spindel na reclamação, Bruno? Acho que ele tem razão na reclamação sobre o lance, mas aí vem a parte de jogar para a galera que todo dirigente faz, né, são todos contra o nosso time, nosso time é perseguido, o mundo está contra a nossa equipe, e todo mundo faz isso, né, o Textor que eu citei fez isso, o Palmeiras já fez isso, que tem esquema, que tem manipulação, que quer impedir que o Palmeiras seja bicampeão, o auxiliar do Abel falou isso ano passado. Então, sobre o lance, eu acho que ele tem razão de reclamar, mas essa parte aí, né, são 19 contra a gente, aí já é para jogar para a galera, né? Bruno Spindel falando, Mauro César Pereira, é fácil marcar contra o Flamengo, porque são sempre todos os 19 clubes contra nós. Ele tem razão no desabafo, ou é mais uma daquelas pressões para a arbitragem em semana de final? É pressão na arbitragem, é o que todo mundo faz, que eu falei há pouco, como todo mundo faz, todos se acham na necessidade de fazer, não está nem disso. É, é uma situação que todos os dirigentes fazem, agora o Flávio Prado chegou a falar que ninguém tem um discurso diferente, né? E ontem, o Felipe Luiz foi na maré contrária. O Felipe Luiz não reclamou da arbitragem, ele falou que entende a anulação do gol, eu não entendo, tá? Eu não sou obrigado a concordar com o Felipe Luiz, eu achei um escândalo. Mas o treinador do Flamengo disse, eu entendo a anulação do gol e eu acho o Klaus um excelente árbitro, que é o árbitro que vai apitar a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. Ou seja, num momento em que todos reclamam, todos querem jogar, tudo bem, aí eu vou dizer também, é muito cômodo ele reclamar porque ele ganhou o jogo, ele não reclamar. Já que ele ganhou o jogo, não tem por que eu reclamar. Agora eu posso fazer o filme com a arbitragem, agora, será que se o Felipe Luiz perde o jogo para o Atlético Mineiro, final de Copa do Brasil, com uma polêmica de arbitragem, ele não vai falar da arbitragem? Aí eu já acho o buraco mais embaixo. Mas vamos ver aí o que falou o Felipe Luiz e depois eu quero escutar o Flávio Prado. Eu vi ali do campo, né, no telão, e me entendo a anulação do gol. Eu acho que o VAR veio para ajudar muito no impedimento, né? Muito. Assim, é muito injusto você tomar um gol de um time que está dois metros impedido, por exemplo. Então eu acho que o VAR veio para ajudar muito. E da mesma forma que eu digo intervenção mínima nas jogadas de impedimento tem que ser certeiras. É muita interpretação, né? Eu não sei até onde vai a regra do que, como o Alexandre participou do lance, mas se estão cinco árbitros lá no VAR e decidiram anular o gol sem ter chamado o juiz para olhar, então porque eles estavam muito certos do que a regra diz. Então não sou eu que vou debatê-los. Porém, é claro que existem outras jogadas que podem, às vezes, se ajustar e melhorar. O VAR pode melhorar, eles sabem disso. E os árbitros estão gostando cada vez mais. Estão deixando o jogo seguir, estão deixando o jogo rolar. O jogo contra o Inter foi um dos melhores arbitragens que eu peguei. O Klaus, que vai apitar a final domingo, é excelente. Hoje foi excelente a arbitragem. Então, assim, do árbitro de campo eu estou falando do jogo rolar, né? Então, nesse ponto eu não posso reclamar. Olha aí, ó. É o Felipe Luiz falando, mas eu duvido que essa seria a calma dele se esse gol fosse anulado em caso de título do Atlético Mineiro no domingo na final da Copa do Brasil, Flávio Prado. É, bom, nós temos que partir pelo que ele fez ontem e ontem... Aliás, eu fiquei muito chocado com a entrevista do Felipe Luiz, sinceramente. Eu estou ainda em estado de choque. O Felipe Luiz foi educado. O Felipe Luiz respondeu as perguntas, concordou, discordou, mas de uma maneira civilizada. Ele não acusou ninguém. Ele não terceirizou culpas, né? E também não assumiu sozinho as responsabilidades pelo bom resultado do Flamengo. Estou em estado de choque. Eu achei que isso não era possível. Que o treinador tinha que ser chucro, grosseiro. A entrevista tinha que ser uma briga. Não. Felipe Luiz, esse rapaz aí eu estou desconfiado dele. Está meio esquisito esse rapaz aí. Não sei, não. Ele foi educado. Ele foi gentil. Ele respondeu com inteligência. Não culpou ninguém. Não sei, não. Estou desconfiado desse Felipe Luiz, viu? O Pelator, estou em estado de choque ainda. É, Flávio. Eu já falei isso várias vezes, né? Eu já falei algumas vezes aqui como o Felipe Luiz, ele explica o jogo na coletiva. A gente já cansou de criticar, né? Que treinador não fala do jogo. Que treinador sempre foge para a arbitragem, para a polêmica. Ele explica. Ele fala o que ele queria. Ele fala como ele formou o time dele. Como ele montou o time. Ele fala da atuação individual de um jogador se perguntarem. Eu já falei isso aqui também. Ele mostra coragem dentro e fora do campo. E isso, para mim, rende elogios. Agora, eu só duvido, não sei se o Mauro e o Bruno também, se quero escutar eles, que ele falaria, faria esse discurso, que eu acho legal. Ele não ir para a galera, ele defender a arbitragem, é mesmo contra o Flamengo. Mas eu duvido que ele faria isso se sai esse gol e é anulado e o Flamengo perde o título da Copa do Brasil no domingo. Mauro e Bruno. Eu não sei. Aí a gente vai ver mais para frente como ele vai se comportar. Ele ainda está começando agora. E ontem o time venceu. Vamos ver como vai ser a postura dele no todo. Até na entrevista, ele realmente é muito calmo nas entrevistas. E como eu falei no início, ele tem oito jogos. Ele vai passar por algumas experiências como técnico. E isso acaba incluído no trabalho do técnico, essa questão de entrevista, de se colocar. Quando ele tiver uma pressão e, por exemplo, ter jornalista perguntando Ah, você acha que se você perder o próximo jogo, você vai ser demitido? Tem que ver como ele vai reagir dessa maneira, né? Por enquanto, está muito tranquilo, porque ele perdeu só um jogo, que não teve grande efeito. Ele está perto de um título. Então, por enquanto, ele ainda não tem, vamos dizer assim, ele já não vem com as pedras na mão, porque ele não passou ainda por um momento em que está todo mundo perguntando Nossa, se você empatar no fim de semana com Madureira, você acha que você vai cair? Então, ele ainda não passou por isso, né? Então, vamos ver mais pra frente como ele vai se comportar em alguns momentos que ele ainda não viveu. Mauro! É, ele está tentando ser, digamos assim, evitar desgaste, né? Ele ganha um jogo. Pra que? Vai ficar ali e tal. Mas depois de algum tempo, talvez ele comece a reclamar. Porque os outros reclamam. Então, se você não reclama, você fica meio de bobo, né? O outro reclama, reclama, pressiona, pressiona e você fala Cara, será que o árbitro está sendo induzido a marcar algumas coisas porque está sob pressão e ele não tem personalidade? Então, vou pressionar também. É isso. Só vai acabar no dia que nós tivermos aqui no Brasil tolerância zero com reclamação de arbitragem. Ali no campo. Acabar com isso. O cara ruim, afasta o árbitro. Não tem nem que apitar. Mas se ele está ali apitando, não dá pra ficar o tempo todo ali. Existem alguns clubes aqui no Brasil que são, assim, tem método de pressão. É uma coisa absurda. Pressiona, pressiona, pressiona. E aí você fica do outro lado e você faz o quê? Você fica quieto. Você deixa o seu adversário pressionar, apitar o jogo, como você diz. Dentro do campo é a mesma coisa. Então, até aqui está dando certo ele ficar assim. Mas não acho que vai durar muito tempo, não. Vai ter uma hora que ele vai ficar de saco cheio. Vai ter uma hora que ele vai ficar nervoso. Vai ter um momento que ele vai se sentir... Se ontem fosse zero a zero e anularam o gol, anulassem o gol, talvez o comportamento de fato fosse outro. É natural, é humano até. Mas, por enquanto, ele está evitando polêmica. É uma estratégia, eu vejo dessa maneira. O dirigente já está reclamando. Pra que eu vou engrossar aqui? Deixa ele reclamar. Eu fico aqui, não compro briga. Vamos com calma. Mas pode ser que em algum momento ele fique também de saco cheio. Os caras erram muito, né? Mas durante o jogo, aquela pressão que é feita, cara, isso precisa acabar. Se você não pressiona, a adversária pressiona, você vai passar por bobo. Se bobear, o cara consegue apitar o jogo do lado de fora e você... É porque o árbitro é desonesto? Não é isso. Ele pode ser um cara suscetível à pressão. Um árbitro fraco, de personalidade fraca, que submete a isso. E tem jogadores que são especialistas em reclamar, né? Reclamam o jogo inteiro. O Gabriel parou um pouco com isso. Nesse aspecto, ele melhorou. Mas o Hulk... Imagina o que o Hulk... Quer fazer uma aposta com o Vampeta? Vocês dois adoram apostar? Quantas reclamações o Hulk vai fazer domingo? Mais de 10, menos de 10. Vocês podem apostar vocês dois isso aí. Já que ele aposta sempre contra o Flamengo, né? O Hulk vai jogar contra o Flamengo. Aí vocês fazem uma aposta. Quem vai reclamar mais? Alguma coisa assim. Impressionante. Impressionante. A gente já está apostando o Mauro César Pereira 200 reais no título. E eu vou chamar ele. Até porque ele baba ovo do Hulk. Diz que o Hulk mandou camisa para ele. É, é uma boa. É, é uma ótima ideia, Mauro César Pereira. Vou chamar ele. O Hulk vai querer apitar esse jogo. Nossa. Nossa, esse jogo... O Hulk vai estar inspirado. O Hulk vai ser a usada. O Hulk vai parar. O Hulk vai falar. O que é isso?